Seja bem-vindo, então, viu, Vianne? A gente já tá dormindo, não é problema não. A gente vai seguir aqui normalmente, tá joia? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô, agora tô, melhorou. Tá, tá tudo certinho, né? Ah, joia, você é de onde, Vianne? Eu falo de Belém do Pará, capital. Belém do Pará, que legal! Bem longe daqui, gente, eu moro em Brasília. Ai, ai, mas que bom. Aí tá muito calor, Vianne? Aí é sempre quente, né, chuvoso, pelo que eu escuto falar? É, nós estamos no inverno amazônico, que chove um pouco durante o dia, mas hoje tá bem quente, tá bem ensolarado. Ah, tá, hoje não tá chovendo, não. Não, hoje não. Então tá joia. Vianne, só pra ajustar, assim, tudo, né, explicar um pouquinho como é que é o meu trabalho, o que a gente vai fazer aqui, vou fazer de uma forma exumida, mas só pra você entender o contexto daqui da sessão, tá bom? Vou explicar tudo pra ficar bem certinho, tá? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei 10 anos na área, e dentro de uma das minhas formações foi justamente ginecologia obstetrífica, né, que tem a ver com a parte da gestação e tal, e mal sabia eu, né, que eu como fisioterapeuta um dia ia acabar aqui, né, justamente nessa área de manhinha de anjo, né, vendo sobre a gestação, enfim, o mundo, acho que Deus já prepara a gente pras coisas antes que a gente saiba, né, Viviane? Com certeza, com certeza. E aí, além disso, né, depois disso eu fiz uma formação que eu sou terapeuta holística hoje em dia. O que é holístico? Holístico é quando a gente olha pra tudo, a gente olha pra pessoa, pro aspecto físico, pro aspecto emocional, pro aspecto espiritual, então a gente olha a pessoa como um todo, né, então uma pessoa não é uma doença, por exemplo, né, que às vezes no hospital a pessoa vai, ah, essa aqui tem dengue, essa aqui tem câncer, essa aqui, né, é como se a pessoa virasse uma doença, né, mas a terapia holística não, a gente vê a pessoa como uma pessoa, entende o processo que ela tá passando, mas entende que é o indivíduo que tá ali por trás, né, ele não é uma situação ou uma doença só, né, então a gente vê como um todo. E aí, eu fiz algumas formações de teta healing, que é uma técnica que a gente vai usar hoje, que eu vou explicar mais um pouquinho, né, que depende de como é que tá, como é que é, estudo naturopatia, que é uma técnica que a gente utiliza a própria natureza, né, seja medicamentos naturais, seja plantas, dieta, né, alimentação, essas coisas pra ajudar a gente a se curar, e também o coach, né, eu também fiz minha formação em coach quando eu morava lá na Austrália, eu morei lá na Austrália um tempinho e aí eu fiz minha formação em coach lá. Então, esse aspecto profissional, só pra você entender, que a gente vai ver que tem uma visão bem ampla de você, né, então a gente vai olhar a sua vida, tudo que você vai me trazer como um todo, tá certo? Faz sentido aí pra você? Tá tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. Ok. E aí, então o que que é o meu objetivo como profissional, né, o que que eu quero ajudar as mulheres, né, as mães de anjo? A gente passa por um problema e isso muda muito a nossa vida, né, você deve ter percebido isso na sua vida, né, o tanto que alterou, esse fato alterou a sua vida como um todo, né, altera as expectativas, altera as emoções, altera o relacionamento, muitas vezes, ou pra melhor, ou pra mais difícil, altera como a gente enxerga a mãe, enxerga o pai, né, porque a gente passa por aquela experiência de se tornar mãe também, né, e aí tudo na nossa vida muda, né? Daqui a pouco eu vou pedir pra você me contar um pouquinho dessa história, a gente vai ver se isso aconteceu com você também, mas muito provável de ter acontecido. E aí a gente começa a ter novos objetivos, né, a gente quer engravidar de novo, a gente quer se recuperar da saúde, então qual que é o meu objetivo como profissional? É pegar, te ajudar a definir esse objetivo, se você ainda não tiver, ou se você tiver, a gente olhar pra esse objetivo, traçar um caminho pra chegar até lá, e aí a gente vai começar a percorrer esse caminho com consistência, né, porque a gente precisa ter consistência um dia após o outro até chegar lá, e isso tudo estando alinhado com seus valores, com a sua personalidade, com quem você é, né? Então o nosso objetivo é tudo isso. E eu costumo fazer isso no atendimento individual pras mães, que é o mesmo que a gente tá usando aqui, tá? Nesse caso lá eu faço o pago, só que aqui é um presente pra você, né, esse aqui é gratuito, esse atendimento é gratuito, a mesma sessão que eu faço quando eu vou começar com as mães que estão fazendo o pago. E aí a gente já sabe que é gratuito, a única coisa que tem em troca é que vai, a gente vai disponibilizar, né, pra que outras mães possam ver, pra que outras mães possam acompanhar também e ter essa ajuda terapêutica, tá certo? Alô, tá pausado? Voltou, Viviane? Oi, tô ouvindo, pode falar. Tinha travado, você me ouviu tudo que eu falei? Ou travou? Carol? Ô, você tá me escutando? Não, travou, travou. Eu acho que é o seu, que a minha internet aqui eu tô vendo, acho que tá boa. Você tá perto do Moldem? Você tá perto do Moldem? Vamos esperar ela voltar, então, né? Você conseguiu pegar até que parte aí que saiu pra você? Oi? Você tá perto do Moldem, Viviane? Farol? Oi? Você tá perto do Moldem? Oi? Eu vou repetir pra você, de que, então, a gente vai olhar, né? A gente tem esse objetivo no processo como um todo, e que é traçar os objetivos, ver qual o melhor caminho pra chegar até lá, começar a percorrer esse caminho, né? E dar os passos, né? Que é um passo de cada vez até a gente chegar lá, isso tudo sendo bem alinhado com quem você é, se descobrindo, né? Se tornando cada vez mais você, assim, ao longo do caminho, né? E aí eu faço isso num acompanhamento grande, assim, né? Com dois encontros. Mas eu sempre faço essa primeira sessão que eu tô fazendo com você, a mesma que eu faço com as minhas clientes, tá? Só que a diferença é que, no caso das clientes fechadas, eu faço esse atendimento numa sessão fechada e aqui a gente tá gravando, né? Como a gente já tinha combinado antes, pra que a gente possa também levar esse acesso pra outras mães de anjo, pra que elas possam também, a partir do seu, da sua sessão, começarem a buscar alguma coisa pra elas também, né? Então o objetivo aqui é a gente compartilhar e eu poder ajudar você e também outras mães que vão acompanhar o vídeo e vão começar a perceber, nossa, Viviane passou por isso, eu também passo, aí vão entender o que que eu vou fazendo com você e podem começar a despertar pra esse olhar mais terapêutico também, tá bom? E aí só pra uma questão mais didática, às vezes eu vou falar com você como se eu estivesse falando se a gente fosse fazer todo o pacote, mas isso é uma questão didática só pra ficar mais fácil, tá? Mas a gente tá aqui tranquilo com essa sessão de presente, combinado? Ok. Então tá joia. Então me conta, Viviane, quando você ficou sabendo que tinha esse atendimento, que eu tava, né, oferecendo pras mães de anjo, o que que você veio buscar nesse atendimento? O que que você resolveu se inscrever pra participar aqui, o que que você busca? Bom, esse atendimento ele ligou pra mim através de e-mail, né? E você dizia, você perguntava e mandava questionário se eu me interessasse. Sim, exatamente. E aí, despretensiosamente, eu fiz o questionário, né, mas não tinha esperança nenhuma de que eu fosse das selecionadas. Eu recebi por e-mail. Aí, muito depois, eu acho que tem uns 15 dias, acho que foi esse dia, eu vi pelo seu Instagram. Sim. E eu vi que você também tava fazendo o mesmo processo pelo Instagram. Isso, exatamente. Mas, de primeira mão, não acreditei que eu fosse ser uma das escolhidas. Ah, que bom que deu certo, né? Eu fiz por ordem de inscrição, né? Então, o processo foi assim, quem foi sendo mais rápida e você foi bem rápida, aí a gente já foi marcando. Então, foi muito bom que deu certo. E o que que você quer nesse momento da sua vida, Viviane? Você sofreu uma perda, né, um aborto também espontâneo, né? Tem menos de três meses, né, que eu vi no seu questionário. Foi, foi em dezembro. Foi no dia 7 de dezembro, tem três meses agora. Já disse? Ainda não chegou a ser um aborto. Foi, não chegou a ser um aborto porque o meu bebê ainda nasceu. Só que quando ele nasceu, ele gestou morto. Eu tava com oito meses. Ah, tá. Não foi no começo da gestação, não? Você já tava... Você teve a gestação com oito meses? Hã? Eu já estava com oito meses já. Estava com oito meses. Completos. Ah. Eu tinha acabado de fazer o mesmo. Entendi. Não, é... Aí, porque lá não tem o tempo, eu acho, né? Então, você já tava com oito meses. E aí, você tava sentindo alguma coisa? Tinha acontecido alguma coisa durante a gestação? Me conta um pouquinho da sua história. Resume aí um pouquinho pra mim como é que foi o processo da gestação até esse acontecimento. Me conta como é que foi. Eu descobri que eu tava grávida, eu já estava com dois meses e meio. Eu já não acreditava mais que eu fosse engravidar. Eu já tava fazendo tratamento há dois anos e já tava na reta final de desistir, né? De engravidar. O que você tava fazendo de tratamento? Eu já não tava mais acreditando. Eu tava, fiz tratamento em primeira mão, tava fazendo com hormônio, né? A médica me deu, depois de verificar as taxas, vários danos de sangue, vários exames que eu fiz, de ultrassom, e não deu nada. Não, eu tava tudo na aula. E aí, eu já tinha passado por outros dois médicos, três, duas médicas, e já tava na terceira mês, porque eu já tava desistindo já. E tem que fazer tratamento hormonal. E tem que fazer tratamento hormonal. Não é essa médica que eu fiz, eu trago. Como? Tem que fazer tratamento hormonal. Era o seu tratamento, era sempre hormonal. E aí, eu tomei o remédio, foi só o primeiro mês que eu tomei. Só que, quando eu descobri que eu tava grávida, já tava com dois meses e meio. Eu não acreditava que eu fosse mais engravidar. E aí, eu descobri isso em junho. E, quando eu fui na médica, aí a gente teve que correr outro tempo, né? Pra tomar aqueles remédios que a gente precisa tomar no começo da gravidez e tudo mais. Fazer os exames, fazer a primeira ultrassom e tudo mais. E aí, foi caminhando. Só que eu tenho agravante, que eu tenho pressão alta. E eu já tinha antes da gravidez a pressão alta. E aí, a gente foi fazendo o acompanhamento, só que eu engordei muito durante a gravidez. Mesmo comendo comida sem sal, eu ganhei muito peso. Mas, mesmo assim, eu já cheguei com oito meses. E aí, a minha preocupação era passar dos seis meses. Como a pessoa diz, ah, não, se passar dos seis meses, até os meses é que é o perigo, né? E aí, quando chegou, com oito meses, eu esperei só os sete meses e tudo mais pra fazer o chá de bebê. E tava marcado pro dia sete de dezembro. A médica já tinha me afastado, né? Eu já tava afastada do meu trabalho há um mês. Eu já não tava trabalhando desde o mês de novembro. E aí, a gente decidiu fazer o chá no dia sete de dezembro. E aí, quando foi no dia sete, numa sexta-feira, a gente já tava se organizando. Só que eu não tava tendo trabalho por nada. E a minha pressão alta era silenciosa. Eu não tenho... Não cinto de cabeça, não cinto nada. E aí, eu já tava indo, já tinha passado pelo hospital três vezes na mesma semana, apontando a pressão alta. E aí, quando foi no sábado de Inhão, eu iria... Quando eu acordei, tomei banho, ia ver o salão da festa, né? Que assim, no dia do meu chá de bebê. E depois do banho, eu tive um sangramento. Aí, eu fui pro... Aí, meu namorado tava chegando, ele tinha ido buscar uns pirulitos, pedi chocolate. A minha família tava toda aqui, já todo mundo. Tanto que eu não tava tendo trabalho e nada. Sim. E foi quando eu tive um sangramento. E aí, quando eu cheguei no hospital, no dia... No sábado mesmo. No dia sete mesmo. Com volta de nove horas da manhã. No sábado, às nove horas da manhã, às sete. Quando eu cheguei no hospital sem dor, era só muito sangramento. Eu tava sentindo. Quando eu cheguei lá, que a médica foi escutar o coração dele, já não tava batendo. Só que eu não acreditava, não acreditava nisso. Pra mim, era um sangramento e eu ia ter meu bebê naquele dia. Tanto que a minha família ia prosseguir já, né? E aí foi na mesa de operação, né? Porque na hora do parto, que a gente ia fazer o parto, quando deu nove e quarenta e cinco, meu bebê não tava mais. E, segundo ela, ele já tava em sofrimento desde a sexta-feira. Só que da sexta-feira à noite. Só que eu não senti nada. Você tava bem, não tava com sangramento, nem nada, né? Você ia fazer cesárea? Você chegou a fazer cesárea? Foi. Porque tem que fazer a retirada, né? Tem que fazer cesárea. E aí, foi a cesárea? Complemento da placenta, pressão alta, trave e pré-eclâmpsia. Que eclâmpsia eu tinha? Pré-eclâmpsia. Eu já tinha dado nos dois últimos meses, nos exomes já tinha isso também. É por causa da pressão alta, né? Isso. Tem quanto tempo? E aí, foi isso que aconteceu. Tem quanto tempo que você tem pressão alta? Tem oito anos que eu tenho pressão alta. Foi quando eu comecei a fazer academia que eu descobri. E foi a única alteração quando eles foram fazer os exames, né? Que a gente faz quando vai iniciar essa parte de atividade física. E aí, o personal trainer da academia verificou a minha ação e viu que era alta. Aí, ele veio procurar um médico, um cardiologista. E foi desde aí que eu descobri a pressão alta. Você tá com quantos anos agora, Viviane? 35. 35? Então, você tem já desde os 28, né? Que você descobriu a pressão alta. Foi aí 27, 28 anos, mais ou menos, né? Que você descobriu que você tinha pressão alta. Entendi. E aí, você tava fazendo controle da pressão com remédio e com atividade? Como é que tava o controle da pressão nesse tempo antes? Como é que você tava fazendo? Eu tinha o cardiologista que tava me acompanhando e tinha a médica obstetra. Tanto é ela que passou o remédio pra controlar a pressão e o cardiologista concordou com o remédio. Ah, tá? E a gente, o remédio fez gravidez. Antes da gravidez, você não tomava remédio pra pressão alta? Sim. Tomava. Ah, já tomava, né? Já tomava. Já tomava. E a médica, quando descobriu que você tava grávida, viu se tava melhor ou não e aí passou um adequado pra sua gestação, né? Tô. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Ela modificou e ele concordou. Ah, entendi. E aí ele autorizou que você tomasse esse outro remédio. Você conseguia controlar a pressão com o remédio ou ainda assim ela ficava alta? Ainda era alta, mesmo com o remédio. Eu cheguei a arrumar quatro vezes ao dia o remédio, já no final da gestação, mesmo assim não controlava. E a minha pressão sempre foi, sempre, desde que eu descobri que eu tinha pressão alta, a comida em casa sempre foi, sem sal, com óleo diferente, pudim. Então só continuou, mas assim por conta da gravidez, mesmo eu comendo regularmente e tudo mais, eu acabei ganhando muito peso. Você falou que tava inchada também. Ah, é pra final eu ganhei muito peso. Como? Você falou que tava inchada também, né? No final da gestação. Muito. Como é que você se sentiu, Jane? Jane, lá na mesa de cirurgia e a cesárea e você já, seu filho já, né, nasceu, já tinha ido a óbito, na verdade, né, quando ele nasceu. Como é que foi pra você? Como é que você se sentiu? Como é que foi isso pra você? Lá na hora, a ficha não caiu. Eu tava sendo muito bem acompanhada lá no hospital, né, pra UTI. Então na hora, eu tava mesmo, eu tava com a base de remédio, né, tava dopada. Eu entrei no sábado, eu saí numa terça-feira, não, quarteira da semana seguinte, da UTI. E lá eu tava sendo acompanhada. Muito bem acompanhada, por sinal. E lá na hora, parece que não caiu a ficha. Apesar de eu ter recebido visita, uma das minhas tias foi lá me ver. Meu namorado tava lá, minha mãe não me deixou em nenhum momento. Como ela não me deixou até hoje, que ela tá amiga do meu lado. E lá na hora, eu só chorei assim, eu senti, chorei muito quando eu vinha minha tia lá. Que era uma das pessoas que mais esperavam ele. Mas quando eu cheguei em casa, que eu vi que o meu quarto tava todo arrumado, igual como antes. Aí não deu pra ver. Porque eu tinha que ir psicóloga, e ela tava acompanhando tudo. E ela atelhou a mamã e o meu namorado a tirarem as coisas, né, de tudo que tivesse da minha vista. Que fosse do meu bebê. E aí eles arrumaram tudo. Enquanto eu tava lá na OTI, a minha família arrumou. E os padrinhos, que são os meus tios, que são os seus padrinhos dele, levaram as coisas todinhas daqui de casa pra eu não ter. Tanto que até hoje, a única coisa que eu só vi até agora foi os presentes que eu ganhei hoje. Quando eu voltei pra cá, pra casa. E as fraldas, as coisas que nós compramos, foi tudo guardado. E ainda tá na casa dos padrinhos dele. E o meu namorado conseguiu devolver as coisas pras lojas. O berço, o carrinho, o aconto, tudo que tava arrumado aqui em casa. Ele conseguiu devolver e ficou com uns créditos nas lojas. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensei que caiu a ficha. Quando eu vi o meu quarto, parecia que eu não tinha passado por aqui. Parecia que o meu bebê, parecia que o João nunca existiu. Foi quando caiu a ficha mesmo. Quando eu volto, parece que foi um sonho. Que eu sonhei que eu tava grávida e acordei com tudo igual. E aí foi aí que caiu a ficha mesmo, que eu tinha perdido. E se enterraram, o enterro foi no mesmo dia, no sábado à tarde. Eu tava internada, eu tava na UTI. E o que você acha que foi o pior disso na hora que você chegou em casa e caiu a ficha? O que você acha que foi o pior dessa história inteira? O que foi mais difícil pra você? Como? Pode repetir? O que você acha que foi o mais difícil nessa hora que você chegou em casa, viu que não tinha nada mais, que caiu a ficha? O que você acha que foi o mais difícil pra você naquela hora? Foi não ver as coisas dele aqui. Foi assim, porque a minha família tava me esperando, né? E aí os padrinhos do João vieram aqui me ver. A minha madrinha que sempre esteve comigo. E também porque a médica falou que eu corri risco de vida, né? A minha pressão... Eles perguntaram na mesa de cirurgia se eu queria vê-lo. Falaram, olha, o teu bebê não tá mais vivo. Você quer vê-lo? Aí eu disse que eu queria vê-lo. Com a esperança de que ele ainda chorasse naquela hora. Só que eu não tava. Você chegou a vê-lo. E aí naquele momento... Cheguei a vê-lo. E aí naquele momento... A minha pressão chegou a 23, a máxima. E aí eles me doparam, né? E a médica me falou depois. E a minha mãe e meu namorado me disseram que eu corri risco de vida por quando a pressão. E aí chegar em casa, ouvir a minha família dizer que não era mais pra eu passar por isso. Porque eu era muito importante pra eles. E aí eu desabei mais ainda. Não pensar mais a minha mãe. Eu sou a única filha, né? Eu sou filha única. Então pra ela... Sim, ela chorou muito. E ela falou que ela não queria mais me perder. Que ela não queria correr o risco de me perder. E a minha família também. Entendi. E aí que eu fiquei muito... Acho que o mês de dezembro foi um mês muito difícil. Muito difícil. Imaginar agora... Aquela dor, né? Tem o Natal, o Réveillon, que dá uma dor ainda de não estar com o filho, né? Entendi. Como que é o nome do seu filho? Era João Vicente. É João Vicente. É João Vicente. Era um menino. E olhando assim pra o que você tá vivendo hoje, como você tá hoje, pensando de futuro, o que você quer pra sua vida? Assim, né? Que é justamente aquilo que eu comentei no começo. A gente passa por isso. Nossa vida, expectativas, vontades, sonhos, muda tudo, né? O que você quer pra sua vida hoje? Assim, né? Não pra você conquistar hoje, mas nesse momento que você tá vivendo. O que você quer pra sua vida? Olhando pro futuro. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Em vários vídeos, eu já vi você falando que fica saudável, fica aquela cicatriz, mas que a gente consegue viver, né? Eu ainda não vou trabalhar. E eu quero voltar pra minha vida mal, né? Quero voltar a ser feliz. Mas em tudo eu vejo ele. Em tudo eu fico imaginando a minha vida como seria com ele, né? E aí a gente sente aquela, eu sinto aquela sensação de impotência. Poxa, as coisas parecem assim que foi difícil. E tinha que ser assim, sabe? Em nenhum momento passou na minha cabeça que ele ia perder, que ele ia morrer. Nunca, nunca, nunca. Em nenhum momento passou. E aí o que eu quero é voltar a viver minha vida. Acho que é muito difícil imaginar que eu sou mãe e que ele não tá comigo. É uma sensação, assim, muito dolorosa. É muito doido. É uma saudade, uma tristeza, sabe? E ao mesmo tempo eu sei o que é o que a minha fome quer, o que a minha mãe quer. Que eu volte a viver minha vida. E que se eu não estiver bem, ninguém vai estar tão bem. Se eu não estiver feliz, ninguém vai estar feliz. E aí o que eu quero é isso. Eu quero voltar a viver minha vida normalmente. Mas eu vejo isso muito distinto. E deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Se você pudesse tirar uma foto, literalmente uma selfie ou uma foto, assim, de um momento que representasse que você voltou a viver, que você voltou a ser feliz, como é que seria essa foto? O que que iria estar acontecendo? Onde você estaria? Com quem você estaria? Como é que seria essa foto? Pra ilustrar a gente. Caramba, consegui. Voltei a ser feliz. Tô bem. O que que expressaria? Como é que seria uma foto que você estaria aí? Se pegar o celular mesmo e tirar essa foto. Como seria? Eu acho que não era antes. Eu e meu namorado, numa micareta, que é o que a gente gosta. Mas hoje eu não tenho nem... Parece que eu vou estar cometendo... Eu não sei. Parece que eu vou... Se eu estiver lá, eu tenho a impressão de que... É como se eu tivesse esquecido do meu filho. Eu sei que tá muito recente. Agora que fez três meses. Mas eu não consigo mais me ver saindo, indo pra uma micareta. Eu não tenho nem coragem de ir pra... Eu ainda não tive nem ânimo pra ir pra aniversário da minha família. Quanto mais, sair de novo com uma micareta. Como a gente... Entendi. Entendi. Edu, uma coisa que vocês dois gostam de fazer é que você ficava feliz, mas você não se pode voltar. É uma questão de tempo também, de organizar. E quando vem um luto, toda vez que a gente se depara com um luto, um luto tão forte quanto a perda de um filho. Ainda mais como foi com você também, muito traumático, muito... Acho que toda perda de um filho é muito inesperada. Então, a gente tá ali com um monte de expectativas e de repente a gente percebe que aquilo tudo foi frustrado. Foi também o que eu passei com a minha filha. Mas eu tava com nove semanas de gestação, ainda era menos. E eu fui fazer uma telecinografia e você vai pra lá esperando que tá tudo bem, né? Que vai escutar o coraçãozinho e aí de repente vem uma notícia dessa. Então, realmente é muito desafiante. E aí, é muito importante duas coisas nesse momento. Primeira coisa é viver o luto na medida que ele precisa ter vivido mesmo, né? De chorar, de trabalhar, de falar sobre o que tá sentindo. Às vezes você pode fazer isso por meio de conversas com pessoas que vão te entender. Você pode fazer isso. Eu faço muito isso escrevendo, quando eu tô muito angustiada mesmo, né? Então, os primeiros momentos da perda da Alice era escrevendo, né? Então, eu queria escrever, 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 escrever. Então, isso ajuda a desabastar. Porque a gente precisa colocar aquelas emoções pra fora, né? Colocar aquilo ali pra fora como um todo. Então, esse é um primeiro momento mesmo muito importante de reelaboração do luto, né? De refazer, de reorganizar aquilo ali, né? Porque é uma expectativa que a gente tem, é um sonho que a gente tem, é um amor que a gente tem. É uma nova pessoa que a gente vira, né? Que a gente vira mãe também. Então, a gente descobre aquele amor gigante, né? Que a gente nem imaginava que era capaz de sentir. E a gente vai e fala, nossa, eu amo alguém desse tanto, né? Não era possível que eu dou conta de amar desse tanto, né? A gente faz, a gente descobre isso, né? E aí, a gente precisa de um tempo mesmo de elaboração. E também, depois que essas coisas vão sendo elaboradas, a gente vai dando passinhos pra ir retornando na medida do que a gente consegue, né? É muito legal você ter essa visão do que representaria você ter a sua vida de volta. Porque isso é muito claro, né? Algo bem concreto. Um dia que eu me sentir bem, eu não consigo enxergar isso agora. Mas um dia que eu me sentir bem, pra poder aproveitar a micareta que eu gosto, né? Estar lá feliz com o meu namorado, tirar uma selfie com o trio elétrico atrás. Então, isso vai representar algo que você vai falar. Nossa, eu tô voltando a minha vida. Não é como era antes. Porque a gente nunca vai voltar a ser como era antes. E a gente nem quer, né? Porque a gente tem o filho, né? Você tem o João Vicente, eu tenho a Alice. E a gente não quer voltar como se eles nunca tivessem existido, né? A gente quer amá-los. Sentir aquela saudade que não vai ter jeito. A gente vai sentir pro resto da vida. Não vai ter como. Porque é uma pessoa que faz parte da nossa vida, né? Até hoje, pra você e pra mim é mais importante. Porque nós só temos eles, né? Então, depois vai ser a gente resolver ter outro filho. Vai vir outro que vai dividir também o lugar de mais importante. Junto com o João Vicente, pra você e junto com a Alice, pra mim, né? Mas, se focar só neles, vão ser eles os mais importantes pra gente, né? E aí, mas que a gente tem esse direito de retomar, né? Porque uma coisa que eu falo muito, não sei se você já viu algum vídeo meu falando sobre isso, é que o amor não é só na dor. A gente aprende muito isso, às vezes, vendo novela, vendo filme, né? Parece que pra amar tem que sofrer, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, esse negócio. Nossa, eu retomar minha vida quer dizer que eu não amo meu filho? Muito pelo contrário. Imagina se o seu filho iria querer representar algo pra você que te deixasse triste o resto da vida. Que você ficasse mal o resto da vida. Então, ele não iria querer que fosse isso, né? Ele queria o quê? Ele quer trazer felicidade pra sua vida. Então, se a gente acha, se a gente associa... E tá normal você sentir tristeza agora. Mas se a gente associa que pra eu amar o meu filho, eu preciso ficar triste o resto da vida, a gente nem tá honrando com a presença dele na gente, né? Porque eles nunca iam querer isso pra gente, né? Então, é só uma ideia de que a gente pode começar a mudar, assim, de que, cara, ok, tá triste agora, né? Você tá elaborando tudo que aconteceu, você tá reestruturando, você tá tendo que engolir, tá seco, né? É um sapo que enfia a goela abaixo, você tem que engolir aquilo ali. Mas que é ok passar por isso, mas que você não precisa ficar nessa tristeza o resto da vida pra amar o seu filho, né? É ressignificar, né? Algumas mulheres vão fazer isso mais rápido, vão fazer mais... Vão usar mais tempo, né? Eu consegui recuperar da perda da liça muito mais rápido, até pelo fato de eu ser terapeuta, de eu ter as técnicas e começar a usar as técnicas em mim, né? Então, tudo que eu ensino pra minha filha, eu fiz comigo também, então me deu uma velocidade, digamos assim. Mas isso não quer dizer que esteja o certo ou o errado. Foi o meu tempo, né? Eu consegui passar por isso de uma forma mais rápida, digamos assim, por causa... Enfim, já tem quatro anos que eu sou terapeuta, então eu já sei usar a melhor ferramenta do que é que uso, o que é que não uso, que é hora que choro, o que é que eu faço, então isso é mais fácil pra mim. Mas a ideia é justamente poder ajudar as mulheres a passarem por isso, né? Só que aí vem esse ponto. Primeiro, permita sentir isso e expresse a sua tristeza, né? Expresse a sua dor da forma como você acha que seja melhor. Se for conversando, se for escrevendo, se for... Eu já fiz, não com alívio, mas eu já fiz uma outra vez de gravar um áudio falando tudo que eu tava sentindo. Na verdade, era o raiva de alguma coisa que tinha acontecido naquele momento. E eu gravei um áudio falando, falando, falando e falando e mandei pra mim mesma, né? Na verdade, não era pra mandar pra pessoa, porque era um áudio bem exaporado. E aí, eu coloquei isso pra fora, porque é muito importante que você faça isso, né? Todas as suas emoções, elas são normais e são... Elas podem ser bem acolhidas, né? A tristeza, o medo. Tem hora que você vai sentir raiva do que aconteceu. E vem, né? Vem tudo isso, assim, que é importante sentir. E a partir disso, né? De sentir essas emoções e de falar assim, Ok, tô sentindo isso, mas como que eu posso dar um passinho pra melhorar um pouquinho hoje? Só um pouquinho. Não quero ficar boa do dia pra noite, porque a gente não vai ficar. A recuperação emocional, ela tem um certo tempo, né? Ela vai um passo a passo. O que eu posso fazer um pouquinho pra ficar um pouquinho melhor hoje, né? Ah, eu posso fazer, às vezes, escrever sobre o que eu tô sentindo. Isso vai me deixar um pouquinho melhor? Vai. Pelo menos eu vou me estressar. Ah, legal. Outro dia, ah, vou fazer uma caminhada levezinha, só pra distrair e ver alguma coisa. Entende? Aí eu vou indo de pouquinho em pouquinho, escutando o seu corpo, respondendo ao que o seu corpo vai pedindo. Porque vai ter momentos que vai precisar ficar na cama chorando. E aí, você deita na cama e chora. Na hora, não, agora tá na época de eu andar um pouquinho e fazer alguma coisinha. Entende? A gente vai respondendo a isso. Faz sentido isso pra você, o que eu tô te falando? Como é que você vê isso que eu tô te falando agora? Eu não tô ouvindo. Não ouvi a tua pergunta. Como? Você escutou tudo que eu te expliquei agora? De lidar com as emoções? De melhorar um pouquinho a cada dia? Só um pouquinho. Como que você escuta isso agora? Como é que isso cai pra você assim? O que você entende disso? Depois que minha mãe voltou a trabalhar e meu namorado voltou pra casa dele, eu senti a necessidade de melhorar. Até porque as pessoas, minha família, não iam voltar pra rotina dele sabendo que eu tava sozinha em casa, chorando de novo na cama, sem querer levantar. Então, eu faço as minhas orações de manhã e vejo que isso me acalma muito, mesmo que eu chore, porque eu choro ainda muito de manhã, principalmente no horário que eu tô fazendo as minhas orações. Eu tenho que voltar a caminhar como cardiogista. Eu tenho que continuar perdendo peso pra baixar a minha pressão. E aí, eu ainda não voltei pra academia. Eu ainda tô operada. Mas, eu já tô há um mês caminhando e eu acho que isso já fez eu melhorar um pouco o meu astral. E eu voltei a estudar, né? Como eu tô de licença, eu voltei a fazer o que eu sabia fazer, que era estudar pra concurso público. Então, como no final do ano, durante a gestação, os médicos não me liberaram pra estudar, já que eu trabalhava o dia todo, pra ainda ficar sentada à noite, dando... Daí, pra sala de aula, eles não me liberaram, né? Eu tinha que distraçar. Então, eu não fiz um concurso que eu tava esperando muito, que era do Tribunal de Justiça, daqui do Estado do Pará. Que era o que eu queria, realmente. Mas, eu não fiz, né? Tava perdendo nele, eu só queria saber do João e tudo mais. E do bem-estar, né? E aí, eu voltei a estudar agora e tô há três semanas que eu voltei a estudar pra concurso público. Legal. É, ainda não consegui me concentrar, 100% eu fazia antes, né? Quando vira e mexe, eu tô pensando nele. Claro. No horário que eu tô tudo. Mas, pelo menos, eu já tô conseguindo sair. Sim. Nesse sentido. Excelente. Parabéns, né? Por esses tão pequenos atos que fazem a diferença. Mesmo que você, ah, não estudo como antes. Mas, já tem uns cinco minutos que eu tô focada ou um minuto que eu tô focada. Eu já tô transformando um pouco até pra eu ter um certo tempo pra reestruturar o luto pelo envolvente, né? Então, o luto vai indo aos fofinhos mesmo, né? Isso mesmo. Exatamente. E, me fala de zero a 100%, quanto que você acha que é a sua responsabilidade e em poder tirar aquela selfie lá, na frente lá do bloquinho da Micaré, lá do seu namorado? De quem que é a responsabilidade de que faça isso acontecer? Qual que é a sua porcentagem de responsabilidade nessa foto pra acontecer? Qual que você acha? De zero a 100%? Ai, eu não sei ainda. Não sei. Eu não consigo nem me imaginar ainda saindo, indo pra Micareta de novo. Então, não sei te responder. Então, nem se eu vou voltar. Até acredito que em algum momento eu vou voltar porque a gente gosta. É o que a gente gosta de sair, né? A gente sai pouco e tudo mais. Ou a gente tá na Micaré, ou tá no cinema, ou sai pra meio. É só o que a gente faz. Comer e ir no cinema e o quê? Em Amicaré? É, em Amicaré. Como é o nome do seu namorado? Zando. Zando? Zando. Ah, Zando. É, Z-A-N-D-O. Ah, tá. Então, antes da gente, ele veio pra cá. Ele ia me deixar no trabalho e tudo mais. Me trazia. Então, ele tava aqui em casa, direto. Comigo. Comigo dele, né? E depois que o João, depois do falamento do João, ele, acho que foi um mês, lá foi no mês de janeiro, ele me falou que ele iria voltar pra casa dele. Acho que a gente ia continuar namorando. Daí, a gente deu uma estremecida. E agora que a gente tá rebando de novo. Entendi. É porque é desafiante, né? Os dois tem que dar com a perda do João Vicente, né? Aí é uma nova reestrutura de novo de que ele resolveu voltar. Porque, enfim, né? Depois do que aconteceu na cabeça dele, foi melhor isso. Então, é muita coisa pra vocês dois reestruturarem, né? Porque se você tá de luta, ele também tá, né? Porque ele também perdeu o filho, né? Então, realmente, é bem desafiante. Nós já conversamos sobre enfermeiras e ele me disse que ele precisava desse tempo também. Ele tava comigo todo o tempo. E resolveu minhas coisas. Eu sou funcionária pública, então a questão de documentação, tudo pra eu me afastar. Era ele que saía da minha mãe também, que ela tava aqui comigo direto. Então, ele que resolveu. E, como ele disse, ele não teve tempo de viver o luto dele, né? Então, ele me disse que ele precisava desse tempo também. E aí, a gente voltou a namorar ele lá na casa dele e eu aqui. Sim, é pra ele. Mas aí, a gente aparecendo de novo, tentando se entender de novo. Legal, legal. Então, pra você voltar aí pro cinema, é mais leve. Voltar pra esse cinema, você acha mais fácil do que voltar pra Micaré? É, eu acho mais fácil, com certeza. Então, pra você tirar uma... O que tá faltando, eu acho que já tá em 60%. Olha, já tá bem melhor, então. Já tá... O cinema é mais fácil, né? Uma coisa mais light, né? É duas horas ali no filme, vai e volta. É uma coisa mais fácil do que... Mais... Mais simples, não sei. Mais do que a Micaré, né? Que é uma coisa maior, assim. Requer um estado emocional melhor mesmo, né? Micaré, do que o cinema, né? E pra você tirar foto no cinema, então? Você se sente que a responsabilidade, assim, o poder de fazer isso acontecer é seu? Você se sente assim, não, eu sou responsável por, no meu tempo, no meu espaço, poder chegar lá de novo? Como é que você se sente, com relação a isso? Bom, eu acho... Eu me sinto mais à vontade. Eu acho que vai dar... A gente... É uma questão de tempo. Isso. Fora com essa questão de vírus, coronavírus, a gente não tá saindo o tanto. Nem pode, né? Tá saindo mais em casa. Então, tem como dizer. É. E aí... Mas assim que puder, acho que a gente vai sim no cinema. Isso não tem... Isso não tem grandes invencíveis. Isso. Você já tá um pouco mais separada pra isso, porque aos pouquinhos você tá retomando, né? Voltou a fazer a sua caminhada, voltou a estudar. Então, de pouquinho em pouquinho, você tá retomando a sua vida pra que as coisas possam ir fluindo ao normal. Você ressignificar aquilo tudo ali, poder em algum momento olhar, entender, ver o que aconteceu, mas se sentir em paz. Isso um dia vai chegar, uma hora chega, né? Não é o que a gente tem que se preocupar com isso agora, mas caminhar pra aquilo lá. Quando eu falei de jornada, lembra? Quando eu falo assim, ah, o que você quer hoje? Então, ah, eu quero poder voltar a ficar feliz, né? A curtir a minha vida do jeito que eu gosto, do jeito que o meu namor... Usando, né? Usando, né? Gosta também. A gente junto gosta, na verdade, né? Então, esse é o meu objetivo. Isso é o que eu quero pra minha vida. Estando em paz com a minha história com o João Vicente, né? Não é esquecendo, não é fingindo que nunca viu, não é nada disso. Então, é o poder curtir, aproveitar e ser feliz, estando em paz com a minha história com o João Vicente, né? E aí, o caminho... Hoje a gente não vai conseguir fazer tudo isso porque são muitos detalhes pra gente ir colocando, né? E por isso que normalmente eu faço acompanhamento completo. Mas quando você for pensando nisso, qual o caminho que eu posso percorrer pra chegar lá? Então, você já começou esse caminho, né? Você já começou a sua caminhada, você já começou os seus estudos. Quais os próximos passos que eu posso ir dando pra chegar lá, né? E aí, começar a caminhar, que você também já tá caminhando. E ir um pouquinho de cada vez, né? Um dia após o outro. Um dia após o outro porque é assim que é, né? Pra toda a nossa vida. Você quer estar aí no seu concurso público, né? Do Tribunal de Justiça, né? Que você falou. É um dia de cada vez estudando, né? Você não consegue sentar de uma vez e estudar tudo no mesmo dia, né? Mas se você estuda 1% da matéria hoje, ou 0,5%, ou 5%, não sei quanto que se dá pra ensinar num dia. Mas você deu um passinho. Aí no outro dia você estuda mais um pouquinho, você deu mais outro passinho. Você tá cada vez mais perto do seu objetivo, né? Então, é exatamente isso pra gente também. Qual é o nosso objetivo agora? Voltar a ficar bem, estar feliz e em paz com a sua história. E em paz com o seu amor com o João Vicente, né? Você deixar... Eu acho que o nosso objetivo como mãe de anjo é fazer com que o amor fique maior que a dor, né? Porque tem uma hora que parece que a dor sufoca a gente, né? Afoga, né? E você tá aqui afogada na dor. Mas existe uma forma da gente colocando o amor acima da dor, né? Então, aquela saudade sempre vai ter, a gente vai lembrar, vai ter as datas... Eu não sei como é que falam, mas é como se fossem comemorativas. Mas que pra gente acaba não sendo, ah, um mês, dois meses, três meses, o dia que ele seria nascido, né? Eu ainda não cheguei no dia que a Liz seria nascida. A Liz, a minha filha, a data prevista do parto é de 1º de julho. E às vezes eu me pergunto, o que será que eu vou sentir nesse dia, né? Sabendo que ali era o dia que eu tava dando a luz pra ela. Mas é um dia de cada vez. E se nesse dia eu precisar chorar e lamentar porque eu não tô no hospital e tô aqui em casa, é porque a minha vida tá do jeito que eu não queria, ok, eu vou passar por isso e vou continuar depois do jeito que for melhor que eu conseguir, né? Porque essa é a nossa vida, né? A nossa vida é assim, a gente vai lidar com a dor até que o momento em que a gente seja mais estável, né? E consiga estar bem, né? Isso daí é o caminho mesmo. É um dia de cada vez, né? É um passo a passo. Eu não vou conseguir fazer com você, Viviane, por causa desse atraso que teve, porque normalmente eu faço uma sessão de teta healing pra ajudar a liberar os pensamentos, as crenças, algumas coisas. Só que como eu já tenho uma cliente agora às quatro horas, eu não vou conseguir fazer isso com você. Mas o que eu quero fazer com você antes da gente terminar é o seguinte, pensa em alguma outra coisa que você fica bem pra fazer, que você pode te ajudar a dar mais um passinho nessa melhora. Você já tá fazendo a sua caminhada, você já tá estudando, que outra pequena ação você pode fazer. E eu falo assim, daqui até semana que vem, porque normalmente nos meus clientes eu falo até semana que vem, né? Que é na próxima sessão. A gente tem o feedback de como é que foi. Mas até que pra semana que vem que você possa fazer, que vai te ajudar a ficar um pouco melhor ainda, dar um passinho mais perto desse objetivo. O que é que você pode fazer de ação concreta mesmo? Se eu posso fazer tal coisa, o que você acha? Eu acho que voltar pra academia, que era o que eu fui de fazer também, voltar a malhar, né? Legal. E por conta de... Também por causa da operação, que eu ainda não quis, né? Por conta da cirurgia e plástica. Ainda não me senti à tarde pra voltar, mas acredito que agora no mês de abril, início do mês de abril eu já vou conseguir academia, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? E até pra emagrecer mais, né? Mais do que eu preciso. Legal. Aí você tem que ver quando o médico vai autorizar. O médico já autorizou? A médica, né? A obstetra já autorizou? Ela autorizou agora no mês de abril, só que eu não... Eu achei melhor ainda não ir. Ainda são três meses, assim. Aí eu preferia aguardar os quatro meses pra voltar pra recuperar. Ótimo. Até por causa da cirurgia, por causa dos pontos, por causa da idade e tudo mais. Então a academia vai ser em abril, né? E agora? E a partir de hoje? Alguma coisa que você possa fazer hoje que vai te ajudar a melhorar? Você já tá... Aliás, eu até esqueci. Você já tá fazendo as orações, né? Também que isso é importante. Isso tá te ajudando. A caminhada e os estudos. O que mais? Algum outro pontozinho que você possa fazer a partir de hoje ou de amanhã pra te ajudar nessa recuperação? Porque a academia vai ser só em abril, né? Então ainda falta aí uns 15, 20 dias aí. Como é que... O que você pode fazer nesse momento agora? Eu não sei, porque eu tô de licença normalmente. Eu trabalho o dia todo. Eu só cheio em casa à noite. Quando eu não descanso, eu vou pra academia, né? Janto, tomo banho e vou bailar. Então... Tem algum hobby que você gosta de fazer? Que você parou, tem muito tempo, você poderia voltar? Ou ir em algum lugar que você acha legal, que tem tempo que você não vai? Sei lá... Um rio... Sei lá... Um clube... Ou tomar sol... Ou fazer crochê... Não sei, alguma coisa que você goste de que... Ou ler livros que não sejam de estudo, se você gostar de ler. Tem alguma coisa que você gosta? Eu tenho... Eu parei de ler... Durante a gravidez, eu tava lendo os livros. E durante... Desculpa. Antes da gravidez, eu tava lendo os livros. Depois que eu engravidei, eu passei a ler o livro especificamente de mãe. Acho que eu tinha... Era com a sua mamãe, da Thaís Fersosa. Então, eu parei de ler os livros que eu tava lendo anteriormente. Então, pode ser que eu volte a ler os livros antes de eu voltar a trabalhar. Sim. Em junho, eu dei uma atualizada nas minhas leituras. Nos livros que eu comprei, nas biografias e que eu acabei não lendo. Você gosta de ler? Gosto. Gosto de biografia. E gosto em uns temas específicos. Qual que te chama mais atenção? Apesar de papar, eu gosto de ser. Qual você tá lembrando aí que pode ser uma que chame mais atenção pra você começar a ler antes? A primeira, pra você voltar a ler assim, talvez. Acho que agora, um dos livros mais novos que eu comprei, que eu não li, é o do Lázaro Ramos. Se eu não me engano, o título do livro é na minha pele. Ah, eu achei que eu li. Eu comprei a história dele e falo da nossa raça negra, que ele coloca os pensamentos dele. E esse livro eu não li. Foi o último livro que eu comprei e acabei que eu não comei a ler, tá na estante lá. Então, a gente pode colocar como meta você voltar a ler, se não, né? Começar a ler esse livro aí pra essa semana? Sim. Porque é bom que vai ser algo que você gosta. Começar a ler esse livro. Ótimo. Então, excelente. Essa daí é uma ação pra você saber algo que você gosta, que você vai se identificar lá com ele. A história dele é muito bacana, né? Então, isso vai te ajudar a trabalhar mais as suas emoções. Isso, então, tá de acordo aí. Fica legal? Você se sente bem fazendo isso daí? Com certeza. Com certeza. Então, ótimo. Então, quero combinar duas coisas com você. A primeira é que quando você pegar o seu livro pra ler, você vai me mandar um e-mail falando que você tá lendo. Não sei se acha que no e-mail dá pra mandar foto, não dá? Ou então, você fala, Carol, eu comecei. Ó, fala uma frase lá que te marca comigo. Pode ser? Pode. Pode sim, com certeza. Então, ótimo. E a segunda coisa? E a segunda é quando você tirar a sua foto lá no cinema. Eu também quero, porque agora também não pode, né? Com esse coronavírus aí, a gente não pode ir no cinema. Mas você vai me mandar uma foto do cinema também. Aí, fala a Carol. Ah, você pode me mandar. Você me tem lá no Instagram, né? O Instagram é bom pra mandar foto. Você me manda lá no direct. Ah, Carol. Tá. Pode deixar. Eu mando sim. Com certeza. Eu posto no Instagram e mando pra... E te marco, sem saber. E eu acompanhar também, porque eu quero... Eu quero ver lá esses passinhos que você tá dando. Combinado? Combinado. Combinadinho. Então, tá jóia. Você gostou desse presente que eu te dei? Dessa sessão? Como é que foi aí pra você? Foi maravilhoso. Te agradeço muito pela conversa, pelas dicas. Com certeza que você... Que eu tava te seguindo no Instagram. Então, muita coisa já tava assimilando o que você falou. E te agradeço muito, muito, muito por essa conversa, por essa terapia de hoje. Ah, que bom. E me fala uma coisa que você acha que valeu mais a pena de participar hoje. O que foi que o ponto que mais te chamou a atenção? Quer falar? É... Essas metas que a gente traçou. A conversa, as metas... Principalmente as metas. Isso. Um dia de cada vez. E as metas que a gente tá falando. Isso mesmo, Viviane. As metas, elas sempre têm que ser coisas. Pra tudo na vida. Que a gente saiba que a gente consegue alcançar. Então, não precisa ser coisa muito grande. Igual a micaré é muito grande pra mim nesse momento. Então, é cinema. Cinema é mais fácil. Entende? Então, a gente vai elaborando isso. Ah, e ler? Ler é mais fácil também. Ah, eu gosto de ler. Não vou ler algo que eu gosto. Entende? Então, a gente vai transformando sempre isso. E aí, é muito legal isso de ir... O que que eu posso fazer essa semana? Como é que eu posso fazer algo diferente? Algo que eu ainda não tô fazendo, né? Como eu te falei, quando a gente vai fazendo no processo inteiro, a gente vai acompanhando semana a semana. Só que isso você pode ir levando pra sua vida também. O que que eu posso fazer agora de diferente? O que que eu posso fazer a partir de agora? Então, realmente, essas metas são muito legais. E eu quero que você me mande lá pra eu te acompanhar. Tá bom. Pode deixar. Manda sim. Tá bom. Uma promessa. Então, tá jóia. Qualquer dúvida, você pode me mandar lá pelo direct, pelo e-mail, qualquer coisa que você quiser conversar, tipo, perguntar. Enfim, você pode me mandar lá que a gente vai ficar em contato. Tá jóia? Tá, ok. Muito obrigada, viu, pelo apoio, pela força, pela conversa, tá bom? Tá jóia. Eu fico muito feliz por ter que te escolher. Oh, que bom. Parabéns também pela sua determinação de vir aqui, apesar de todos os perrengues que deu aí, você não desistiu e a gente conseguiu fazer por causa disso, né? Que você persistiu. É a mesma forma como você persistiu, que você tava decidida a participar dessa sessão. É a mesma coisa que você tá decidida e você vai conseguir chegar lá no primeiro momento no seu cinema e em outro momento, quando for possível, lá na São Licaré também, ou enfim, outra coisa que você quiser ao longo do caminho, eu tenho certeza, tá bom, Viane? Conte todas as minhas orações por você também, tá bom? Tá, ok. Obrigada, Carol. Um abraço pra você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, beijo.